Olá, eu sou a professora Fernanda Cabral do IFMG Campos Bambuí e sou uma das coordenadoras do projeto Lugar de Mulher é Onde Eu Lá Quiser. O projeto surgiu para que a gente pudesse tratar questões como respeito ao corpo, violência contra a mulher e gênero e sexualidade. Dentre as várias atividades que nós já organizamos, podemos citar palestras, reuniões, visitas e organização de eventos, como a revolução do gênero. Nós também já realizamos um ciclo de encontros virtuais e pretendemos continuar nos aprofundando sobre questões como dificuldades das mulheres no mercado de trabalho, literatura e feminismos e aceitação ao corpo. Nós somos professoras, servidores, alunas e alunos aqui de Bambuí e a gente espera um 2021 com mais informação e acolhimento e menos violência. Obrigado. 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 Obrigado.